O Navaia, mas tu tá chica agora com o teto solar, Foste? Não é capaz de dar um esfreio chifre aqui, homem. Tá louco, homem, é só que tu vai ter que aranjar um chapéu pra ti, homem. Tu vai queimar tua cabeça agora, Pia. Ah, mais pretão do que eu já tô, mas morenão... O que vai acontecer? Paiasso, Foste, hoje nós vamos ter que fazer o seguinte, Pia. Nós vamos ter que levar todas essas máquinas aqui pra nossa sede nova, homem. Nós vamos ter que pegar e começar o serviço também, homem. Tu quer puxar a fila aí, Zé? Tu quer na minha frente, Foste? Olha que da hora teu... Olha que da hora teu... O giraflex aí da tua carretinha. Olha pra você ver. Ai, que da hora. Pia, na real, ele não é... Ele parece um estrobo. Carai, isso. Tu nunca viu o funcionamento de estrobo? Eu não. Pesquisa aí depois, estrobo. Mas não pensa besteira, tá? É coisa séria mesmo. É... É uma... Estrobo? As conversas do outro. É uma função de luz, cara. Sem zoeira. As ideias do Fabio as conversas, cara. É sério, tu nunca viu estrobo, mano? Eu não. Ó, peço aqui, tipo, o mais zoado aqui, tipo, é 4 horas da tarde e parece que tá escuro, mano, os gráficos. Qual é o monitor que tá descalibrado? O teu monitor, porque pra mim tá bem clarão. Tá bem de boa. É sério, nossa. É que nem o palhaço do que era o Cisco, falava que os vídeos do teu estavam escuros, mas era o monitor dele. Ó, garganta, garganta tá feia. Aqui tá frio, homem. Não, é verdade. O Cisco um dia chegou assim, Fabinho, cara, teu vídeo tá ruim, mano. O que que tá acontecendo, velho? Que o vídeo tá ruim? Eu falei, eu sei que nossos vídeos é ruim, mas é um ruim qualificado. Igual, quem falava, nem me falava, é uma merda qualificada. É uma merda qualificada. Ô, pai, é essa. Aí, os caras falavam, você veja, ah, merda, não, é uma merda qualificada. Aí eu falei, não, o que que tá acontecendo, Cisco? Ele falou, não, com os gráficos que tão ruim, eu falei, manda uma foto aí, né? Eu fui lá ver o monitor dele tudo descalibrado, falou, Cisco. Aí não tem como, né? Ah, paremos, né, Cisco? Aí paremos, né, rapaz? Aí paremos, né? Mas tá ficando legal essa nossa sede. Olha só de longe, só o garpão e o cílula, ó. Olha, eu vou entrar aqui, já vou subir aqui, ó. Nossa, cara, vai, vai, vai ocupar nada. A única coisa que você arranha pra nós passar é que vai ser que as coletadeiras. Mas eu acho que vamos comprar umas carretinhas de plataforma pra elas, Zé, pra nós podermos transportar. Pior, Zé, vamos fazer isso. Vai ficar bem melhor pra gente trazê-las pra cá. Aí, ó. Porque, como que a Transmalaquias tá falida agora, ela não tem caminhão, né? Tem que levar tudo assim, ó, na base do, do, do... Na base do... É isso que você escuta a música gaúcha ali. Escuta o... Como é que é o... Mas gaúchesco. É como é que é o Mano Lima? Mano Lima e ó. Na base do ió. Pai, ah, você vai virar a minha. Ah, cadê lá, baia? Que às vezes a fome me aperta e eu tô aceso, me atrapalha. Eu mesmo pego, eu me vicio, eu me... Ui, que pai é assim, Sérgio. Ô, vou falar o seguinte, eu tô na tua máquina. Não, não fique triste, tá? Eu já vou até devor ver ela. Eu também tô na tua... Será que serve? Não, serve a tua, tem pra rebote aqui atrás. Deixa eu ver a minha. A minha também, Zé. Tem aqui, ó, um sinarzinho. O meu é cinza e o teu é verde. Olha lá. Pera aí, eu vou comprar um verde. E um amarelo. Um verde voltando a atacar o Lonewack Farming. Deixa eu engatar a tua primeira, porque a tua é amarelo. Primeiro que tá amarelo. Pera aí, sabe o que eu fiz? Apesar de sempre pede pra nós os... Não, sabe, mano? Apesar de sempre não tomar banho antes de gravar, não, né? Ele, tipo, daí... Porque nós sempre estamos com a mesma roupa nos bichos, né? Aham. Aí hoje eu só tirei a toque e botei o boné. Pera aí, eu tô com a toque ainda. Eu não vou, não vou tirar a toque. Eita, que que deu aqui, Zé. Eu sou o boné. Por quê? Pera aí. É que tu tá muito... Deixa eu ver. Ah, tá. Aí agora deu certo, deu certo. Cara, tu percebeu que aqui no Farming 19 tem vezes que... Não, ela tá meio torta. Eu ia falar que tem as barras de corte que vão meio que automático em cima, mas que não deu certo, não. É só aquela do... Aquele da... Pequizinho da Klaes lá que lá vai. Ah, é só o da Klaes. E se você comprar um reboquezinho da Klaes, não vai dar bom, não? Eu acho que não, porque é só as plataformas da Klaes que eu tô aceitando, assim. Tá aí a da frente que o John Deere quer passar. Calma, pá, deixa eu só ouvir devagarinho aqui pra não derrubar a minha minha plataforma aqui, pera aí. Deixa eu devagarinho aqui. Não, tem que falar para de corte, não. É, para de corte, não vou derrubar no chão aqui, né, né. Viu, show os perlas, chaco, chaco, pô, quem poda. A coleita foi cancelada, o motivo a barra de corte foi a pique. Tá chardinha nova, caretinha engatada, chaco, pô, quem poda, deixa os perlas, chaco. É, eu rebotezinho, ônho, vou também. Fazenda nova, coletadeira nova. Ô, Zé, vai levando a TC que eu engato aí pra você, daí eu deixo prontinho, que daí eu vou ter que passar o fertilizante lá rapidão. Tá bom. Deixa eu dar tab na John Deere. Eu vou levando já. Aí, ó. A minha new roller. Nossa, que palhaço, ele engatou tudo torto a plataforma aqui na carretinha. Tu mandou sair, ó, meu recientinho tava colocando. Eu mal tava colocando, tu já mandou tirar. Aí, ó. Vamos botar direitinho essa plataforma aqui, pesadão. Eu tava colocando, tu mandou tirar, eu ia fazer o quê? Sai fora, palhaço. Ia fazer o quê? Esconverso do outro, mano. Eu fiquei saudável dessa série, velho. Meu Deus do céu. Esconverso do outro, tá? Sai fora, vai colocar em outro, palhaço. Mais um recadinho, uma pesada. A playlist vai continuar mesmo, hein, Foch. Pode ver que os episódios só tá continuando. Não tá diminuindo. Tá só continuando. Vamos deixar a plena playlist aí, porque vocês já conhecem tudo. Até a questão de ranqueamento, velho. Porque daí vocês vão conseguir... Embargo. É. Vocês vão assistir a playlist que a gente já tinha ali. Todos os vídeos da outra série também, cara. Então vai ficar muito da hora. Na real é a mesma série. Nossa, cara. É a continuação, é a continuação. E aí, Fabinho? Que massa ficou com essa carretinha nessa John Deerpe, ó. Na moral, ficou muito tesão, mano. Cara, bonito é meus giroflex de estrobo, mano. Olha como brilha, ó. Estrobo. Galera, é sério, eu sou fissurado por giroflex. A minha bicicleta parece um cabarelo. É tanto LED que tem. O Foch já viu, na Foch? Percebe-se. Até porque ele... Toda vez que ele vai tá... Que ele tá... Colhendo, trabalhando, ele tá com o giroflex ligado, galera. Então... Tu viu aquele dia que eu te mandei a foto do faroleto que eu botei na bicicleta? O caminhoneiro buzinou pra mim, homem de forte, que era aquela bicheira? Meu Deus do céu. O Fabinho não coloca o LED. O Fabinho coloca o LED, tá ligado? Me coloca o LED. O LED. O LED, 900 lumen no rosto, homem. Caraca! Eu tenho uma lâmpada de 1080, acho forte pra caramba, velho. Então? Ó, Zé, eu tô quase chegando já aqui. Tu quer aplicar o quê que tu falou, homem? Eu vou botar fertilizante, só que eu tô comprando... Lembra que a gente comprou lá na Serla, aqueles tanques de sementes fertilizantes, Zé? Ah, aqueles meio branco com verde? É, eu já comprei eles aqui, porque a gente vai usar bastante na Serla, pra gente encher plantadeira, essas coisas. Então, vai ser melhor pra gente, cara. Então, eu já adquiri eles aqui, ó. Eu já comprei, já botei aqui na Serla. Aí, eu vou só desengatar o New Holland aqui agora. Deixa eu ligar ele. Eu tô indo lá, eu tô indo lá pra ser a LPA. Eu tô perto da... Perto das nossas árvores. Espera o Chorão. Espera o Chorão. Deixa o Nen... Cara, essas máquinas devagar, né? Tá louco! Deixa eu dar um rézinho aqui, a Nenna vai dar um rézinho. Eis que não escuta o Cometa. Crazy! Se tu quer coisa rápida, compra uma Ferrari! Deixa eu desligar o negócio de cultura aqui, desfixando em cultura, porque ela vai amassar demais, cara. Aqui que vem na Filipada, ó. E aí já tá um estágio bem, que vai amassar bastante, então deixa eu desativar. Lá vai o Fabinho desviar o caixinho de Coreia de novo. Aí você é um palhaço, o Fabinho. Vai tomar banho, o Fabinho. Crazy! Crazy! Ah, palhaço! Como a Ferrari! Nho! Ah, não, cara. Esse Fabinho é muito palhaço. Nho! Parece que eles cavalo relixando. Nho! Não, cavalo tá... Ué! Olha, porco, palhaço! Ah, né? Tá certo, eu confundi com o Rodolfo, homens. Ah, Rodolfo! Ah, não! Tem que ter o Rodolfo, tem que regular o... O... A lenta do Rodolfo. Não, eu vou ter que regular o retrovisor, eu ando pro bunda do Rodolfo de novo. Ah, louco, ó. Coitado do Rodolfo, pela vez. Paias, do amigo. Ah, mas era o Faurico do Rodolfo que ficou na frente. Ó, é o Jundirinho de cá que eu trago também? Ah, se tu quiser trazer. Eu vou trazer. Olha aqui, motorista. Passei triscando no poste, homem. Aqui, ó. Vai devagar, vai devagar. Fostão, vamos devagar pra não bater as máquinas, homem. Que hoje eu tô aqui, sistema de higienígena, homem. É sexta-feira, homem. Nós estamos todos empolgados. É sábado, eu nem sei que dia que é. De tão frisca na tela. Quinta-feira, o animal. Ah, o dia que a gente tá gravando, homem. Quando o pessoal assiste, é depois, né? Ah, tá. Não, velho. Ai, meus dedos. Posso trazer a picada por último, cara? Eu quero levar primeiro a Jundirinho. Oi. Desculpa, cara. Perdão. O que? Eu fui egoísta e levei nos dedos. Que parácido, cara. Como que foi a piada que eu tomei um lerdo hoje? Percebe-se. Como que foi a piada? Eu fui meio egoísta. Levei nos dedos. O que que tu levou nos dedos? Problemas técnicos, Fost. A nossa internet tá igual o Neymar aqui hoje, cara. Caindo mais do que o Neymar na Copa do Brasil. É até pesado. Eu não sei se vocês estão ligados, mano. Mas aconteceu uma tragédia em Santa Catarina, mano. Ciclone, mano. Brasil, Fost. Meu Deus do céu. Quando que nós ia imaginar isso, homem? Ah, cara. Já teve aqui em Catanduvas, aqui, perto da minha cidade aqui. Já teve também. Daí de manhã cedo, pesado. Eu tenho medo aqui no meu quarto, mano. Porque começou a tremer tudo. Aí começou a dar granizo. Já levantei a guardar o carro. Já fui curando o posto de gasolina. Nas paredes tá tudo molhado aqui. Tá tudo um caos aqui, sabe? Aquela ideia lá? É, né? Tá tudo molhado aqui. Meu quarto queimou até a fita de LED. Tive que comprar uma nova. Tem que esperar a vinha. A transportadora não tá colaborando com nós. Mas, enfim. Mandar... Mandar força pra rapaziada de Santa Catarina aí. Porque tem gente que não tinha seguro. Igual a gente, que no nosso caso. Cara, é tenso, né? Mas aquela vez já deu um negócio. Um tufão de ar da Santa Catarina em Xancherê, né? Deu aquele micro explosão lá. Aquilo lá também arrebenta tudo, né, cara? Meu Deus do céu. Nossa, velho. Que situação. Parece que tá vindo tudo as pragas de uma vez esse ano, né? Então, né, cara? Nossa senhora, isso é gafanhoto. A única coisa que falta cair do céu agora é merda, homem. Paralhado que um dia... Chuva de merda no Paraguai. Chega o Brasil. Fogue na bosta. Fogue na merda. Eu tô rindo, mas é desespero, velho. Mas se acontece daí... Ah, mas você percebeu uma coisa, cara. Isso eu sei que isso vai fugir um pouco do assunto do vídeo, tema do vídeo e tudo. Pode falar. Aqui o canal é cultura. Mas tu percebeu que tudo isso tá na bíblia que acontecer, cara? Os negócios do apocalipse, cara. A primeira pandemia, depois dos gafanhotas, as tragédias, tipo, as fúrias do clima. É verdade, pesado. Fim dos tempos, cara. Tá muito zoado, né? Cara, 2020 tá sendo um ano bizarro, velho. Muito bizarro. Em todos os sentidos, sabe? É verdade, cara. Vou tomar pra frente a máquina aqui. Zé, só falta trazer a picape. Eu vou trazer ela pra cá, tá? Aham. Traz a picape que eu já tô encerrando aqui também já o... O fertilizamento aqui. Eu nem sei quantos minutos deu de vídeo, porque a gente deu um pause por causa da questão da internet. Não, mas... Não tem problema. Mas eu não sei se vai dar 8, 10 minutos de vídeo, galera. Eu acho que vai dar mais ou menos por aí, mas eu vou fazer o quê, né? Deixa eu só o Nene chegar aí, Fosse. Qualquer coisa, tu dá um time, tu vem de carona aqui comigo, tá? Mas igual eu tava falando, cara, sobre essa questão de 2020. Já que nós estamos já tomando o assunto aqui, velho. Rapaz lá em Santa Catarina foi osso, mano. Eu tava... Eu fui pela primeira vez, cara. Eu tava com esse ano. Até teve uns inscritos do canal que estavam por lá. Mas não, eu tava pesada de Serro Largo que tava lá. Eu encontrei eles lá. O que é? Serro Largo. Ah, tá. Entendi, Serro Largo. Não, não. A Peda... Olha, a Peda... Entendi, Serro Largo. A Peda de Serro Largo tava lá em... Ipanema, não. Itapema. Ipanema. Agora é Rio de Janeiro, caralho. Mano, eu tava vendo, aconteceu esse bagulho lá. Os prédioszão tudo explodindo, os vidros lá. O vento empurrando tudo, o transformador saindo fogo. Empurrando mais que malarquias na bunda, Fabinho. Não, é sério, foi feio mesmo, mano. Mandar um abraço pra Piazada que tava lá no começo de ano lá em... Ipanema não, cara, mas... Itapema. Itapema, homem do céu. Itapema, mano. A Praia de Ipanema, galera. Rio de Janeiro, Brasil. Tem uma foto bem sensual do Fabinho mostrando os títulos lá no Instagram, que eu ia querer ver, tá? O link tá na descrição. Ipanema é Rio de Janeiro ou São Paulo? Acho que é Rio de Janeiro. Acho que é Rio de Janeiro, sei lá, nós falamos que... Que... Como que era o nome daquela cidade que nós falamos no vlog, no vlog não, no vídeo dos caminhão lá, é Meritituba, né? Falamos que era não sei aonde, apesar de falar que não era. Claro que é, Pará, homem, Meritituba é Pará, Parazão. Eu não sei de onde que era Meritituba. Eu só conheço a Rapsaba da Serra. Meritituba é Pará, é Mato Grosso do Sul, diviso Pará, homem. Tu conhece a Rapsaba da Serra? Eu conheço a Rapsaba da Serra. Não, não conheço. É verdade. Ô, Fos, mas o seguinte, vamos continuar fertilizando esse campo. Ih, eu não tô te pegando. Não, mas sério mesmo, a Meritituba é Pará, pode pesquisar lá. Tem um vídeo do Nene, o Nene lá, subindo... Tem que falar Meritituba. Então, subindo a Serra lá da Meritituba, as coisas, tudo para... Meritituba, repete, Meritituba. É Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minta, é Mato Grosso, diviso Mato Grosso e Pará, entendeu? É lá as divisas. Os caras carregam o Mato Grosso, e nós fazendo Mato Grosso, eles vão levar para o Porto de Meritituba para levar para os outros lugares, entendeu? Ah, é lá pra cima. E eles sobem os meus tubos, a Santarém, ali, entendeu? A Santarém é um lugar santo? Não sei, pergunte lá para o Pará, não. Ah, que parece com Jerusalém, tá ligado? Não sei se tem a ver. Eles são Pará. Enfim, galera, valeu a todo mundo que assistiu mais um episódio aqui da nossa Fazenda, o Fazenda São Manaquias, o nosso Lone Rock Farm. Quem curtiu, não esquece do like, se inscreve no canal, e muito obrigado pelos 621 mil inscritos, e pelos 30k, né, 30k do Fossão, eu ia comentar agora, Fossão, eu ia falar, Fossão chegou nos 30k, ó. Quando a gente chegar, qual que eu tinha falado, Fábio, era nos 50 mil ou nos 100 mil? Acho que era nos 50, tu falou que ia aprontar alguma coisa, mas não sei o que, tu não me falou. Ah, eu vou tentar. Vamos botar as mesmas de 50. Quando chegar os 50 mil, eu vou tentar botar o início de vídeo com a Dead Hot, mano. Ah, não! Aí começa o vídeo lá do Foss. Eu sou Dead Hot. Ah, não, pai. Você vai contratar mesmo, óbvio. E quando chegar os 100 mil, eu vou tentar pegar com a coisa, com a, como é que é? Aquela... Qual? Pera, eu acho que eu confundi os nomes, não é? Deu um delay mental no Foss. Pior que deu agora mesmo, cara. A Dead Hot é aquela outra palhaça. A M, a M? É, a M White com 50 mil. A Dead Hot é com 100, óbvio. Paiassa. A M White é com 50 mil, caralho. O Foss, o que tá fazendo ele? Ele começa... Oi, eu sou a M White. Estou vivo agora. E não pode falar. Aqui, no canal do Foss. Não, pai. Tinha que mandar ela falar isso, hein, aquelas partes de baixo, né? Que palhaçista. O que que é, óbvio? Eu falei, eu tô ao vivo. E sim, as partes de baixo. Quem que é aquele youtuber que tem um intro com ela? Ué, eu acho que vai ficar esse, não é? Esse que é o mito, cara. É verdade, acho que vai ficar esse, cara. Esse vai ficar esse também é uma figura, hein. Ué, essa é o M White. Falou, Piazada. Até a próxima. Não foi dessa, eu vou até... A Ruivinha. Galera, a gente tá toda empolgada agora, né? Já tá toda, ó... Com a mão na esquerda, no... Qualquer... A mão direita no mouse, a mão esquerda em outro lugar, né, Piazada? É, ó... Pera, é o Fabinho. Aí os caras vêm assistir meu vídeo e vêm... Ah, não! Os caras vêm se encavocalejando em meu vídeo, já, não! Não, termina isso aí, cara. Não, vai. Vai, se... Falou, Piazada. É nóis, é nóis, é nóis. Tamo junto. Falou, Piazada. Falou.